Vendo hoje no Globo News, a história da Ana Hickman. O que aconteceu, gente? Eu tô perdido hoje. A Ana Hickman tá de saída da Record. Mas ela assumiu já? Então, não tá assumido. A gente tem essa informação de bastidor já confirmada por algumas fontes. A gente procurou a Record e ela vai assumir o lugar do Geraldo Luiz lá na RedeTV. O lugar dele? O Geraldo vai ficar sem programa mesmo. Mas o Geraldo já sabe disso? Eu acho que se ele não sabe, ficou sabendo agora. Eu acho que mais cedo, quando a gente deu a nota, a gente até procurou a assessoria também. A gente vai dar o posicionamento da Record e da RedeTV. Mas, olha, a gente já pode dar como certo que a Ana Hickman tá de malas prontas. Tá batido o martelo. Na Record, ela não fica. Mas isso vem da história que lá atrás foi dita? Que a Ana Hickman, faz uns meses já, uns dois, três meses, né? Sairia da Record, que os bispos poderiam ter ficado chateados. Enfim, não os bispos, né? A direção. Com a história da separação e como a separação aconteceu, como ela se expôs? A gente não ia renovar? Ô, Cátia, eu acho, sendo bem sincero, que não é possível a gente ter precisão no que aconteceu nesse desgaste da relação da Ana com a Record. Você teve desgaste, ela quis sair. De fato, teve. Porque, chama a atenção, ela tá há 20 anos na Record. Já teve ali projetos bem-sucedidos. Ela tá à frente de um programa diário. A emissora deu suporte pra ela naquele momento tão delicado da vida dela. Mas, é certo que, de alguma forma, antes mesmo de tudo vir à tona, até por conta da interferência do ex-companheiro da Ana, em alguns momentos o clima já vinha sendo mais difícil nos bastidores. Muita coisa atribuída ao ex-companheiro. Mas outras coisas relacionadas às questões mesmo da relação trabalhista, contratual, que vinha ali nos bastidores entre a direção e a apresentadora. Mas, será que ela, na verdade, não queria, era uma nova oportunidade, uma oportunidade de fazer algo sozinha? Porque, tudo bem, ela tá num programa, hoje em dia, com outros apresentadores. Talvez a vontade dela não fosse ter um programa que fosse dela, que ela pudesse fazer um negócio diferente. Vai ser no domingo, não vai, o programa? É possível que fosse um desejo da Ana. A questão é, será que hoje ela tem a mesma força que ela teve lá em 2009, quando ela substituiu a Eliana e ficou durante três anos no programa? Muito tempo atrás pra gente saber, né? Tudo é possível, lembra? É, tudo é possível. Mas 2009, faz tanto tempo, a TV já mudou tanto, né? O ponto é o seguinte, temos que fazer uma observação. E a apuração que eu fiz é, qual é, por que a RedeTV? Por que que a Ana tá, então, beleza, a Record não quer renovar, final de dezembro ela já tá ali certa de que ela não vai ter mais o programa de TV na Record, mas por que ela, então, teria avançado e fechado com a RedeTV esse acordo ainda verbal, mas já, o que minhas duas fontes me garantiram é, tá tudo certo, tem alguém, algo que foi feito no meio do caminho pra isso tudo acontecer de uma forma muito satisfatória pra todos os lados. Você acha que tem alguma coisa a ver com o envolvimento dela com o Edu Guedes? Tenho certeza. Mas por que? Porque talvez ela tenha dito pra ele, olha, eu tenho vontade de fazer, e falou assim, ah, então legal, eu conheço o Marcelo, a Milker, eu vou levar vocês lá, você lá e vocês conversam? É, no último mês, mês passado, ele estreou o programa dele na RedeTV, ele conseguiu fazer um formato de parceria, ele é uma espécie de sócio do programa, é uma coisa meio que comprar o horário, ganhar e faturar em cima ali do que ele tem no canal, ele gostou do modelo de negócio e viu a possibilidade de ter a Ana também num formato similar. Ah, então o formato vai ser assim? Vai ser. Ela não é contratada da RedeTV? É, é sócia. É parceria? Uma espécie de sociedade. É 50-50? Não, então 50-50, porque o Edu também vai ser sócio, pelo que eu apurei, ele também entra como sócio do programa dela. Ele intermediou as negociações, então ele vai produzir, ele tem uma produtora, ele tem estúdio, então ele também entra como sócio no programa dela, tanto é que ele, que tá conduzindo a maior parte dessa construção, que vem sendo bem acelerada, pra substituir o Geraldo Luiz, porque aí que tá. O Geraldo não quer dizer que ele vai ficar fora da emissora. Sim, vai ficar fora do domingo. O domingo já tá dado como certo, que vai ser da Ana. Pode ser que ele continue com o programa dele nas noites, também que não tá certo. Pode ser que ele nem continue no ano que vem. Mas vou te falar uma coisa, quando o Edu Guedes tava aqui na Band, lá atrás, ele entrou em 2019, acho que foi, né? 2019, 2020, acho que é 2019, se não me engano, 2020, enfim, sim, uma coisa ou outra. E ele chamou, eu e o Rodrigo, a gente foi lá no... conhecer os estúdios dele e tudo mais, e realmente são gigantes. Ele tem vários estúdios grandes. Onde ele fazia o programa daqui da Band? Onde ele fazia o programa dele daqui da Band, e que ele queria fazer... a ideia dele sempre foi essa. Ele fazia outros programas com outras pessoas e não só o dele naquela área. Ele até, na época, tinha alocado, não sei se depois ele comprou o espaço, que é bem grandão, com esse objetivo. De fato, de ter uma produtora que ofereça os programas prontos para as emissoras. A ideia dele já era essa, né? Muito provavelmente ele começa a validar isso já a partir do projeto da Ana, é um formato interessante. A movimentação do Geraldo Luiz, que pode ficar sem emprego no ano que vem, tem a ver com uma decisão que envolve um outro grande apresentador e um outro grande canal de televisão. Peraí, não tô entendendo. É dança das cadeiras. A Ana sai da Record e vai pro lugar do Geraldo aos domingos. O que vai acontecer com o Geraldo tem a ver também com a movimentação de um outro apresentador, de um outro grande canal de televisão. Vixe Maria, já... Outro canal... Tudo mudando. Mudanças da televisão para 2025. Meu Jesus, mas tão rápido assim, estamos só em setembro. Nossa, mas a gente que vão botar... Hoje é dia 2 de setembro. O ano tá voando e o pessoal tá se antecipando e vai pegar muita gente surpresa.